Bebê, sim, bebê 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 sim. Cubra seu espirro. Atim, atim! Atim, atim! Tosse, tosse, quando tossir, não esqueça de cobrir a boca. Espirro, espirro, quando espirrar, como você cobre a sua boca? Como eu faço? Tussa em lencinhos, duru-duru-duru, tussa em lencinhos, duru-duru-duru, espirre em lencinhos, duru-duru-duru, espirre em lencinhos. Jogue fora, duru-duru-duru, jogue fora, duru-duru-duru, na lixeira, duru-duru-duru, na lixeira. Tosse, tosse, quando tossir, não esqueça de cobrir a boca. Espirro, espirro, quando espirrar, e se você não tiver lencinhos, o que devo fazer? No cotovelo, duru-duru-duru, não nas mãos, duru-duru-duru, no cotovelo, duru-duru-duru, não nas mãos. Vire seu rosto, duru-duru-duru, para longe, duru-duru-duru, vire seu rosto, duru-duru-duru, para longe. Tosse, tosse Quando tosse Não esqueça de cobrir a boca Espirro, espirro Quando espirrar Como você cobre a sua boca? O que devo fazer? Tosse, tosse 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 Duro, sabonete Duro, duro, espregue as mãos Duro, 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 lave as mãos Duro, 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 seque as mãos Vamos ficar saudáveis Duro, 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 ficar saudáveis Sabia que conseguiria Aperte o botão e inscreva-se!